E é meu nome, poder fora do normal Mináculo da força, recessão espiritual Sou aquele que desceu Gojo Satoro na porrada Que é mesmo sem ter energia maldiçoada Afinal, ele venceu depois de uma longa disputa Não prometeu que cuidaria do meu filho após a luta Depois de anos revivido, não tem como segurar Matarei, o mais forte é meu instinto de caçar